Quando o corpo mexe, esquece do coração doente Aquece pimenta na comida, loucura na boca que mistura Desejo o sangue da revolta, escorre enquanto a lua cresce Derrete a tarde sobre os seios e úteros inchados Trancei o meu cabelo, transavam-se as pernas no quarto do mistério Sabia-se que elas se amavam desde a primavera Espera que o nó dessa minha trança segura no pêdolo da lua Balança o ventre da cidade Dentro do apartamento, miragem do mar De jonaína, menina, espelho e espada Na pele, fez a pipoca, devota Pintou a sexta-feira de branco Mancharam de vermelho Pintou a sexta-feira de branco Pintou a sexta-feira de branco Solidão, se desmanchou em chuva Em São Paulo, as ruas do meu coração Onde havia buracos de mágoa Lagos cheios de paixão Onde havia buracos de magoa Lagos cheios de paixão A sombra tem dois lados Pra quem quer, pra quem pode É um adeus mal colocado É uma causa nobre É uma causa nobre A solidão pra todo lado Em cada gesto civilizado É se perder do outro Quando esse alguém de você foge De você foge É achar a si próprio voar Entre os bandos Sobre os muros dos becos Sem saída É uma ação primitiva É voltar pra barriga A solidão, se desmanchou em chuva Em São Paulo, as ruas do meu coração Onde havia buracos de mágoa Lagos cheios de paixão Onde havia buracos de mágoa Lagos cheios de paixão A solidão tem dois lados Pra quem quer, pra quem pode É um adeus mal colocado É uma causa nobre É uma causa nobre A solidão pra todo lado Em cada gesto civilizado É se perder do outro Quando esse alguém de você foge De você foge É achar a si próprio voar Lá, 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 lá Entre os bandos Sobre os muros dos becos Sem saída É uma ação primitiva É voltar pra barriga É voltar pra barriga É uma ação primitiva É uma ação primitiva É uma ação primitiva